Foi próximo às obras da trincheira, na saída para Enéas Marques, na tarde da segunda-feira, e envolveu dois carros. Zelie Angela Zanini Biancheschi, 78 anos, era passageira desse carro, que bateu nessa picape em que estavam dois homens. A mulher sofreu ferimentos considerados moderados e foi atendida por uma equipe dos bombeiros e encaminhada à unidade de pronto atendimento municipal, onde foi examinada e liberada. Em casa, perto das quatro horas da manhã desta terça, dona Zelie passou mal e socorristas foram acionados. Quando eles chegaram, a mulher já estava morta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.